Na cidade rural de Céu Azul, os policiais encontraram uma câmera que monitorava 24 horas o posto da Polícia Rodoviária Federal O equipamento, com alta resolução, estava instalado em uma árvore a cerca de 500 metros do posto da PRF No mesmo local, havia uma casa onde os contrabandistas assistiam a movimentação da polícia em tempo real Ninguém monta uma estrutura dessa onde há uma facilidade de passagem Se houvesse a facilidade de passagem, não haveria por que pagar uma pessoa ou pessoas e montasse toda uma estrutura e um esquema desse Eu me sinto satisfeito com o efetivo que mesmo sendo monitorado 24 horas, acaba fazendo um número expressivo de apreensões e flagrantes De acordo com a polícia, cinco organizações criminosas atuavam na região de fronteira Eles eram contratados por grandes contrabandistas do Brasil para fazer o trabalho de olheiro, batedor e frete Um grupo especificamente tinha a função apenas de monitorar os policiais nas rodovias E passavam informações para outros comparsas através de mensagens por celular Transportavam todo tipo de mercadoria ali pela rodovia Desde cigarro, eletrônicos, até drogas e eventualmente armas Tudo que fosse transportado ali, a pessoa solicitava informação para ele Ele fornecia em troca de um valor que era cobrado por esse serviço As investigações começaram em 2017 Ao todo, 67 policiais federais e rodoviários federais participaram desta operação Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão E 8 de prisão preventiva em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul Mais de R$ 100 mil em mercadorias também foram apreendidas Além de dinheiro e armas Segundo a polícia, a maioria das pessoas presas tem uma longa ficha criminal por contrabando e descaminho Mas esses são crimes de menor poder ofensivo Elas ficavam pouco tempo detidas E quando saíam, voltavam a cometer os mesmos delitos Nesse caso especificamente, a gente acredita que a consequência vai ser mais grave Porque já foi identificado em relação a cada um todo esse histórico E esse histórico, inclusive, foi um dos fundamentos que a juíza deferiu os pedidos de prisão preventiva Porque ficou demonstrado pelas investigações e pelo histórico deles Que eles são criminosos habituais, reiteram as condutas criminosas E que as anteriores condenações não foram suficientes Para que dissuadisse eles da prática dos crimes Então a gente acredita que por esse fundamento a prisão preventiva vai ser mantida Eles vão ter que responder esse processo presos Dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão ainda estão em aberto Porque os endereços ou as pessoas não foram encontrados pelos policiais A partir do que foi colhido nas diligências de busca e apreensão Vai ser feita uma análise de todo esse material E com base nessas informações, possivelmente haverá desdobramentos Obrigado por assistir! Obrigado!